e aí e aí e fala galera boa como que ela é o jovem busca do viado o que ser o mais lindo galera aí tá seca coisa bonita galera o solzinho brilhando ali chega isso aí mesmo vamos buscar do viado lá galera vocês viram aí a gente foi dar uma vez e aí galera hoje a gente vai para já para se organizar galera porque mas antes galera participar da nossa rifa a nossa rifinha aí tá na reta final galera falta poucos números aí participar da nossa rifa galera dessa força aí para a gente ter um som aí tem uma pc de entrada fazer um conteúdo top ainda temos perguntando por que eu não uso a radição com a luneta galera infelizmente toda vez que eu usar a luneta meu scope can galera não não pega não tem aqueles bichinhos sustentar só tem um bichinho de arrochar e aquela o arrochamento dele não funciona é um tiro e o scope can voar lá um pedaço aí não dá certo galera acaba quebrando sei lá por isso que eu não usei galera vibração da carabina e arranca o scope can e para mim a tirar com a luneta e não gravar com o celular é melhor tirar a mira aberta né eu vou atirar com a luneta e gravar com suporte porque o scope can não segura não galera só afrouxa não é um tiro e se não segura ele voa e aí por isso que eu não uso é isso aí galera aqui ó e tamo aqui galera vamos ver se dá certo viu galera que com certeza vai tá bem bom galera o lugar lá vai tá top é isso aí galera para se ver nessa rifa aí ajuda a gente deixa o like aí fica aí no vídeo que eu quero a opinião de vocês lá né tem muita galera aí que sabe como é o batuco aí do negócio já conhece as espera de viagem eu quero a opinião de vocês lá galera porque galera eu nunca consegui matar um ainda não já esperei já vieram mas nunca consegui dar um disparo galera eu não sei se tocar e dar certo galera ou é só no geral não sei vocês dão uma opinião de vocês vocês vêem lá o ambiente que eu vou mostrar para vocês lá eu chego lá e você dá a opinião de vocês que é para mim já ficar por dentro aí também beleza um abraço a todos fiquem com deus e vamos lá ver se tá bebendo uma picanha saborosa porque senão a gente vai meter o aspa assim e garantir aquela aquela sabor e é suculenta rapaz eu já comi uma carne uma vez galera eita coisa boa chega derreto na boca chama rapaziada eu já cheguei aqui galera para dar uma olhada na barragem desviado para dar uma esperada galera olha isso galera olha isso eu apaguei o racho naquele dia olha isso galera olha isso cara olha olha isso galera olha olha tudo tomado vou afastar um pouco aqui para vocês terem a visão aí tá vendo esses pontinhos aqui ó aqui para cá ó tá tudo tomado para ali ó olha comом e aí um e aí ou ali ó e tu é doido galera e nada nada aqui uns cinquenta e lá no outro lado para ver se é só daquele e só daquele beleza que ele fica para cá e aqui um aqui me mandou aqui mais pouco tá vindo de lá contra venta show aqui não vem mais daqui não só de lá galera tá bom você jura mim bem que dá conta e faz um geral bem aqui em cima galera porque para lá tá contra vendo se essa ela me aguenta acho que aguenta e vai virar lá em cima se você tá geral a liga e se é me baixo tocar eu não sei não tocar para viado é meio difícil né mas a gente tem que organizar e tu é doido galera e aqui é mais antigo e isso aqui é mais antigo eu tento pegar aqui galera para ver se ele se ele vem essa noite o que sabe como é um dia sem um dia não eu entupir tudo e aí eu entupi tudo para ver se ele vem ou outra o o o o eu o o a o a o o o O gente será or o ó остан E aí 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 Tá bom demais É só organizar Para a gente dar uma esperada E garantir a picanha saborosa viu E aí Não vai dar dei na outra foto lá em cima E aí E essa aqui já foi o showficiado Tá boa demais Estou aqui com a bruta aqui nas costas E aí E aí Ficando por aqui Forte abraço a todos E aí E aí E aí E aí